E no capítulo de Sábado de Família é tudo, após comer o molho envenenado, seu furtado tem uma piora, e vai parar no hospital, e a megera da Mila se desespera se sentindo culpada. Ainda na galeria, Electra, Plutão e Vênus recolhem os pratos dos clientes no restaurante, imaginando que o molho de tomate que está envenenado. E no momento mais tenso, Nanda após conhecer Netuno, ela sai do restaurante e entrega dinheiro para um homem misterioso. Enquanto isso, Andrômeda inconformada com o término de seu relacionamento, canta uma música para Chicão, que fica arrasado. Tom em conversa com Maia, ela pede para ver um vídeo do skatista no campeonato, e entra no perfil de Enéas, e vê um vídeo de Vênus e Léo juntos. Marieta ajuda Júpiter a pegar uma roupa íntima no quarto de Lupita, mas o que eles não esperavam, é que Guto tenta ter sua primeira noite com Lupita, sem saber da presença do planetão no local. O Baiara querendo mais dinheiro, arma mais uma cilada para Leda. Mila volta para Mancini Music e enfurecida culpa Hans pelo estado de furtado. Murilo encontra com Electra e insiste para que ela continue a se fingir de amiga da Jéssica. Enquanto isso, Luca recebe o laudo do novo perito e descobre que o vídeo realmente foi cortado. Na fundação, Léo cria coragem e pede que Vênus lhe dê uma chance. Após decepção em ver sua amada com Netuno, Tom e Maia se beijam. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.